Alô gente, tá aí o que você queria, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal para falar sobre canaricultura e hoje eu trago um detalhe muito importante para você criador, principalmente para aqueles que estão iniciando na canaricultura. Primeiro eu quero agradecer as inscrições, se possível dê aquele like e se possível também inscreva-se no nosso canal. Eu queria falar com vocês sobre fungo de unha. Fungo de unha é um problema que atormenta muitos criadores dos iniciantes aos mais experientes. Bem, como é que eu trato isso aqui? Eu trato com iodo a 2% e termina fina. Primeiro, esse canário tem um fungo de unha que está quase sendo tratado, já estou tratando ele aqui. Você passa o iodo na parte que está com o fungo duas vezes ao dia, entendeu? E nesse intervalo você utiliza a termina fina, que realmente é muito legal. Vou dar uma dica para você, quando você vai fazer isso durante uma semana ou dez dias, duas vezes ao dia, você vai ver que o fungo ele vai regredir. Ele não vai se espalhar mais no pé do canário. Começou a passar iodo, ele para e ele vai secando por dentro. Quando você perceber que ele está seco, você não retire a casca. Você deixe o processo natural acontecer, tá certo? Retira a casca, causa ferida, ferida é porta de entrada para a bactéria no organismo dos canários. Então você vai usar durante dez dias o iodo a 2% e termina fina. Não passe junto. Você passa o iodo pela manhã, a termina fina no final da tarde, se você não tem muito tempo. Faz um trabalho de dez dias que você vai ver que os resultados são excelentes. O que é que causa esse fungo aqui? Primeiro, falta de sol, falta de banho. Nem todo criador tem condição de dar banho com frequência ou dar sol nos canários, principalmente porque tem muitos canários no seu canaril. Então o ideal é você fazer um uso preventivo com pio sol, que se usa bastante. Sempre foi usado pio sol, você mergulha a patinha no pio sol ou você pode lavar o pé dos canários com água oxigenada a dez volumes. Bota na tampinha, mergulha o pé, deixa passar 30 segundos, enfilga com guardanapo e coloca na voadeira ou na água oxigenada a dez volumes, ela faz uma sepsia geral de fungos e bactérias que estejam na pata dos canários. Mata todos os micro-organismos. É muito legal. Mesmo assim, às vezes surge. Outro detalhe, troca de puleiro. Eu uso puleiro plástico, sempre tiro, passo álcool, lavo com detergente neutro, reponho. Isso é importante para evitar fogo de unha. Dá trabalho, mas cura. A unha talvez não fique perfeita, mas você não vai perder o canário. No passado, quando eu comecei a criar canários há muito tempo, a gente cortava a unha do canário e depois cauterizaram. Então eu não faço mais isso, só numa situação extrema. Hoje nós tratamos com o maravilhoso e termina fina e realmente o sucesso é quase sempre certo. Valeu! Deixa eu mandar um abraço aqui para o Júlio, lá de Brasília, que cria os vermelhos mosaicos. Obrigado aí pelas lembranças. Pessoal do CF Canários também, o Valdeci e a todos os criadores do Brasil, principalmente aqueles mais novos que às vezes precisam de orientações sobre maneiras. Valeu, gente! Se inscreva no canal, dê aquele like, agradeço bastante. Fundo de unha, tem que prevenir e tratar corretamente. Valeu! Grande abraço, obrigado mais uma vez!